Olá pessoal, como é com vocês? Tudo bem? Gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Ronaldo Carmo. No vídeo de hoje, gente, vou estar fazendo uma dica para vocês, uma dica de como você está fazendo aquela pipoca crocante, deliciosa, com pouquíssimo óleo, certo? E sem você queimar um grão, sequer um grão, sua pipoca vai ficar toda estouradinha, porque essa dica você pode estar fazendo aí, que você vai vir. Então, gente, convido a vocês a se inscreverem no canal, a deixar o like, a compartilhar, deixe seus comentários aí, tá? Ok, gente, se vocês gostarem dessa dica aí, de uma deliciosa pipoca crocante, então, segue o nosso vídeo e o nosso preparo aí. Então, gente, a nossa primeira dica é que você pode estar usando uma panela antiaderante, certo? Aí você vai estar usando menos óleo, mas se você não tiver essa panela, você pode estar fazendo, certo? Uma panela convencional, que dá super certo também, aí você vai estar usando duas colheres de sopa, certo? Na outra panela, para uma medida de milho, se você fizer na panela convencional, ok? Seguindo essa dica, tanto nessa panela, como na outra, vai dar super certo. Aqui eu vou estar adicionando menos de meia colher de sopa de óleo, para uma xícara de milho, certo? E vamos estar fazendo essa pipoca aqui. Colocar aqui um pouquinho de óleo, coloquei aqui, mas menos de meia colher de sopa de óleo, coloquei aqui uma xícara de milho para pipoca, e você vai mexer, ficar mexendo até o primeiro grão grão da pipoca estourar, quando o primeiro grão da sua pipoca estourar, você tampa e não mexe mais, aí o seu grão vai estourar por contraste, certo? Que não vai sobrar um grão, certo? Sem estourar, aí você tem que mexer até o primeiro grão estourar. Dica aqui gente, os grãos que me estão estourados, agora você vai tampar, certo? Você vai tampar e não vai mexer mais, vai deixar aí que o suzinho vai estourar por completo, sem sobrar um caroço aí, sem estourar. Pode deixar que ele vai estourar por completo. gente, a pipoca estourando, ela vai estourar todinha, vai tratar uma pipoca bonita, crocante, aí você não precisa mexer mais aqui, vai deixar que seus carros, não vai sobrar um carro sem estourar aqui. tá vendo gente, estou um pouco completo aqui na pipoca bonita, certo? Sem você ficar mexendo, essa dica aí pra vocês aí, tá ok? tá vendo gente, tá vendo gente, tá vendo gente, tá vendo gente?